Música Nessa semana aconteceu aqui na cidade de Londrina a mostra Varilux de cinema francês É, os filmes hollywoodianos saíram um pouco de cena para trazer o filme europeu às telonas E o Entretendo foi acompanhar um pouco dessa mostra e você confere os detalhes a partir de agora Solta aí Música Oi Rafa, tudo bom? Eu vim aqui trazer um pouquinho das informações e imagens exclusivas do coquetel de lançamento do festival Varilux de cinema francês Tá curioso né? Curte aí então Música Qual a importância da mostra Varilux de cinema francês para a cidade de Londrina? Explica um pouco pra gente o que é a mostra Varilux de cinema francês Sim, a mostra Varilux de cinema francês, um festival na verdade, é um acontecimento nacional São 16 filmes da cinematografia recente, o que é o aspecto interessante do festival Londrina foi incluído no ano passado, porque no início o festival ele já tem nove anos Então ele acontecia nas capitais E ele é apoiado pelas alianças franceses Então tem 45 alianças franceses no Brasil É o país que tem mais alianças franceses E isso faz com que o festival tenha rapidamente tido um reconhecimento Porque ele atinge muitas salas de cinema Muito público O festival Varilux de cinema francês Ele já, como eu lhe disse, ele chega a mais de 45 cidades E a programação será simultânea Exibindo o que é de melhor na cinematografia francesa recente O filme de hoje à noite que faz a abertura É um grande filme que faz a abertura do festival de Berlim Então eu acho que isso é um marco Nós temos também Camille Claudel Renoir O Homem que riu Tem um desenho animado Que se eu me lembro bem, é o único Que é O Jours de Corneia Ou seja, O Menino na Floresta Que é um filme maravilhoso Que eu recomendo bastante Bom, vocês conferiram como foi o coquetel do festival Vários looks de cinema francês Espero que tenham gostado Rafa, é com você Valeu, obrigado Au revoir O Jours de Corneia 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 O Jours de Corneia